Música A iniciativa nasce também de nós queremos trazer a vida de volta aos mercados historicamente na Idade Média sempre houve animação nos mercados e também trazer, mostrar públicos a camada mais jovem da comunidade no fundo nós queremos trabalhar com as zonas onde estão os mercados e queremos trazer essa vida a iniciativa fazemos no primeiro sábado cada mês no Mercado 31 de Janeiro e no último sábado cada mês no Mercado de Arroios propusemos espetáculos circo-vondês do malabarismo do palhaço do teatro físico da magia tentamos encontrar tudo o que seja um bocado de arte circo, arte, rua e trazer para os mercados para tentar promover um bocado a nossa cultura portuguesa dentro dos mercados Música O Grupo Teatro Mozumbus faz alguns projetos normalmente na área infantil e faz também animações e instalações interativas neste caso estamos aqui para fazer uma animação e estaremos aqui todos os últimos sábados cada mês para animar aqui um bocadinho do mercado Música No primeiro sábado é no 31 de Janeiro e no último sábado cada mês em Arroios apareçam, divirtam-se e tenham um bom dia Música 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 Música